Fala galera, beleza? Aqui quem eu falo com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms E no vídeo de hoje, tô fazendo finalmente a migração aqui do 1556, né? Tô indo embora na real Vamos fazer a migração pro 2218, tá certo? Vamos aproveitar pra pegar os últimos baúzinhos aqui Também E... vamos lá, hein? Vamos migrar Deixa eu só Sair aqui da aliança Procurar o Reino 2218 Enquanto que a gente faz a migração, peço pra você já deixar o like aí embaixo Seu like me ajuda demais a... Tá sempre trazendo conteúdo de Rise of Kingdoms aqui pra vocês, beleza? E... É isso É isso Vamos pra cima Eu conferi o Reino 2218, beleza? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus, calma que ele fechou Não consegui, alguém migrou antes de mim Vamos ver se dá pra migrar agora de novo Oito Seleza 2, 1 Bora Foi Foi 2218 Começa uma nova jornada, né rapaziada? Vai dar bom É... Fazer o nosso máximo aí pro 2218 Espero que a gente consiga pegar muita kill Ser muito ativo A galera aqui do 2218, eu sei que a galera já é urgente boa Já joga aqui no 2218 com outra conta Há um tempo já Então... Enquanto a isso Tá tudo tranquilo Vou mostrar pra vocês aqui o Reino Antes... Antes de finalizar o vídeo, claro, né? Deixa eu só antes Dar um batedorzinho aqui pra tirar esse... Esse... Escudo Tava com escudo desde ontem Com medo da galera Fazer alguma coisa lá no 1556 Deixa eu aplicar aqui logo TK18 é a aliança principal do Reino Tá? É a única na real É um reino de uma só aliança Todas as outras são alianças Farms, alianças Suporte pro KVK Pra fortaleza, bomba Pra bloquear passagem Esse tipo de coisa A principal é a DK18 mesmo 8 bilhões de poder atualmente Nível de presente da aliança 29 É um nível de presente muito bom Na minha opinião Pra um reino Que tem um... Que é do 2218 Esses reinos depois de 2000 Com presente da aliança nível 29 Tá ok, tá muito bom Principalmente porque tem muito BR Que não costuma ter um presente de aliança muito alto Quando a aliança tem muitos BR Mas tem uma galera BR que gasta legal E a estratégia de fortes Onde só entra dois jogadores Também ajuda bastante Então, muito bom Vamos dar uma passadinha aqui Pela galera Que tá no poder individual E também Abates da aliança E abates individuais Vamos lá Ah, tem uma galera Que vai ser zerada Aqui, eu não sei quem Mas tem uma galera Que ou migra Ou vai ser zerada Porque não cumpriu meta Então, possivelmente Daqui a um tempo Não seja Esses jogadores Que estejam no ranking aqui Opa Seja bem-vindo Obrigado Vou falar aqui com o pessoal E aí galera E aí E aí E aí Opa Opa Desse de recurso Se eu der TP Será que cancela? Bom Deixa eu ver aqui Primeiro O poder individual Que eu tava mostrando pra vocês Tem o Hugo dizendo Que a baleia do reino Ele é o rei Tá A baleia A maior baleia do reino Eu acho Acho não Tenho certeza 160 milhões de poder Ele fica nesse Sobe e desce No último O último KVK Ele tava nos 200 milhões Se eu não me engano Ponte de morte 8 bilhões Ele pega muito aqui O cara Ele começou O último KVK Com 6 e pouco 58 milhões De tropas mortas Tem muita Muita tropa morta A conta dele É insana Tem tudo Tem guarnição Tem rally Tem campo aberto O campo aberto Perfeito O meta Já teve um vídeo Aqui no canal Entrevistando o Goodsend Vou deixar o link Aí na descrição E também Eu vou depois Atualizar A entrevista Com ele Porque a conta Já evoluiu Bastante Talvez nem Precise ser uma Entrevista Mas Atualizando A conta Em termos de Comandantes Em termos de Equipamentos Ele No último Na última entrevista Ele já tinha Dois conjuntos Ou era três Conjuntos lendários Agora Ele Ele Especializou Esses conjuntos Então tá Muito mais top Enfim O Zeban É uma baleia Que eu acho Que joguei com ele No 1612 Se eu não estou enganado É um grande jogador Ele tem feito Boas Boas estatísticas Aqui Boas pontos de morte E boas tropas mortas Também Tem o Poseidon Tá Que é um Um dos nossos Líderes Aqui também Ele Faz Uma quantidade Boa de kill Também Ele Fez um Bid Ponte de morte Também Se eu não estou enganado Nesse KVK Deixa eu mostrar pra vocês Os R4 Deixa eu mostrar pra vocês Os R4 Calma aí Deixa eu migrar primeiro Ali pra zona Aqui pra zona A zona aqui E Aqui vai estar legal Tem espaço Manda bau dior É Mal ou bom Tá Deixa eu mostrar a liderança Aqui Tem o Nemesis Poseidon Budzeno E o Thiago E o Green E o Green Também Esses são os BR Que ficam na liderança Eles são responsáveis Por Acredito que Quase tudo Aqui no No 2218 Se eu não me engano Alguns Aqui Gringos Eles só tem a responsabilidade De migração Mas Eu vou ficar mais por dentro E vou trazer as informações Aqui pra vocês Bom Me colocaram aqui De R4 Mas Eu não quero Ser R4 não Eu quero Ser R4 Só na guerra Mas enfim Valeu pelo R4 Vamos continuar mostrando aqui O poder individual Na galera De V Ele é gringo Doc Também é gringo 97 107 milhões Os pontos de morte dele Relacionado ao poder Desse De V Aqui Cadê Não é tão grande Assim né 3.6 bi Pra 107 milhões De poder Não é tanto O Doc Já tem uma quantidade Melhorzinha De ponte de morte Esse Crawley Aqui parece que Ele tá sem aliança Porque não cumpriu Meta Do KVK Então Provavelmente Ele vai migrar Ou Sofrer alguma punição Se não migrar Tem a Lur Esse daqui É o rank De poder né Mas Vamos dar uma olhadinha No rank De De Killpoint Porque É ali no rank De Killpoint Que a gente vê mesmo A galera Que Que luta No reino Eu tô no rank 11 De Killpoint Pensei que eu ia ficar mais Porém A galerinha Subiu muito A Killpoint No último KVK E eu não consegui Bater a meta Dos 30 milhões No último KVK Senão eu tava Perto Dos 4 bi Mas beleza Primeiro O primeiro Dizendo com 8 bi De Killpoint Zeban Top 2 Com 7 bi New bi No top 3 Com 6 bi Poseidon No top 4 Com 4.6 Mini Hats Com 4.5 Dock 4.3 O ranking Que é BR No 4 bi Nemesis BR Também 3.9 bi O DV Com 3.6 Tiago Com 3.5 Eu com 3.5 E por aí Vai indo Vai indo Vai indo O Reynolds Com 3.3 3.3 bi De poder Green Cadê Deadpool Galerinha 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 aqui Do top 30 Tem uma quantidade Boa de pontos De morte Só tem que melhorar Com relação Ao poder Principalmente Os gringos Os gringos Eles tem muito Poder E poucos Pontos De morte Poucas Tropas Mortas Então Tem que dar Uma melhorada Nisso Em questão De abate Da aliança A gente Tá com 150 milhões De pontos De morte Mas Isso é porque Estamos Sem A aliança Completa Uma galera Foi expulsa Pelo que Eu já falei Para vocês Não cumprimento Das metas Mas Durante O KVK A gente Tinha 200 200 e alguma Coisa Milhões De kill points Provavelmente Após A migração A gente Consiga Atingir A meta Dos 200 Milhões De kill points Bora ver Mas Muita gente Mesmo Foi expulsa Tanto que A DK18 Tava no KVK Com 11 11 bi De poder Se eu não me engano E antes De começar O KVK Tava com 9 e pouco Para 10 bi De poder Agora a gente Tá com 8 bilhões De poder Com 130 Membros Então Uma galera Que não bateu A meta Uma galerinha Foi expulsa Mas Mas Beleza Eu vou Atualizando Vocês Tá A medida Que for Acontecendo Algumas coisas Aqui no 2218 A medida Que eu for Familiarizando Mais com o Pessoal Deixa eu ver Se teve baú Não teve baú Ainda Que isso Que isso Que isso Baúzinho Enrolando Aqui Ralei De 1 Mais 1 Ué Infantaria Vou mandar Nesse Daqui Ah Infantaria Então Vai lá E é isso Galera Esse é o 2218 Espero que a gente Tenha uma boa Jornada daqui Para frente E a gente Consiga fazer Muitas Skills Que eu consiga Trazer live De guerra Para vocês E bora Para cima Tá Tamo junto Não se esqueçam Quem quiser Estar migrando Para cá Manda foto Das estatísticas Para mim No discord Gandark Hashtag 2987 Beleza Manda mensagem Não manda solicitação Apenas Porque É difícil É muitas solicitações Então não tenho como saber Quem é que está querendo Migrar ou não Manda mensagem Diretamente Tá Manda mensagem Diretamente E Eu vou Conferir As estatísticas De vocês Se as estatísticas Forem boas Com relação ao poder Eu vou mandar Para o pessoal Da liderança O pessoal Da liderança Vai analisar Para ver se vão aceitar Ou não E É isso Tá Então Manda mensagem Para vocês que querem Jogar comigo de novo Vamos para cima Acabar com tudo Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Vídeo 2018 Por ter me aceitado Aí no reino E bora para cima Tchau 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 Tchau